Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramírez, eu sou o único colecionador no vídeo de hoje Como eu já havia mostrado para vocês o Pioneer Laser Active Hoje a gente vai testar alguns acessórios curiosos da Tectoy Será que esses acessórios vão funcionar no Pioneer Laser Active? Então, bora lá, vamos conferir Teste de Pioneer Laser Active versus acessórios da Tectoy Bom galera, o nosso primeiro teste de hoje é com o controle M30 da Tectoy E por que esse controle? Porque esse controle é o mais moderno e a Tectoy está vendendo ele Inclusive eu deixei até um card aqui sobre esse controle aqui que eu já gravei um review sobre ele Mas esse controle não funciona no Mega Drive diretamente Para ele funcionar ele precisa de um adaptador que é essa caixinha 8-bit 2 Então o controle é uma coisa e esse receptor é outra Então está aqui o receptor e está aqui o controle Será que funciona? Ó, funcionando perfeitamente Então está aí, o primeiro teste do controle aqui Ele funciona perfeitamente A gente vai colocar aqui para abrir a gavetinha pequena Então aparentemente não tem teoria Por ser Mega Drive e Mega Drive ser tudo igual O Pioneer também roda Mega Drive e PC Engine Como eu falei para vocês, a gaveta funciona Então de fato era para rodar sem ter nenhum problema E também não teve nenhum problema Então agora, bora agora para o nosso próximo teste E agora vamos testar aqui o Mega Net 2 Um dos cartuchos mais raros da Tectoy Olha que legal Então a gente vai desligar o console E a gente, lembrando que o cartucho, a label é para baixo Então a gente vai colocar aqui Olha que bagulho monstro, mano Essa é a primeira vez no universo que um cartucho Entra no Pioneer Um cartucho de Mega Net 2 entra no Pioneer Será que funciona? Vamos ver Vamos ver Estamos na emoção aqui, ó Vamos lá Ajuda nós aí, pai! O que está acontecendo? Ô borracha! O Mega Net 2 não funcionou, mano Você é maluco Vamos tirar e colocar de novo? Vamos tirar aqui, ó Vamos fazer É porque eu não assoprei, né, pai? Deve ter sido isso, ó Coloquei aqui E agora a gente liga mais uma vez Vamos ficar na torcida Vamos ver Mega Net 2 Vamos ver Ajuda nós aí, pai! O Mega Net 2 da Tectoy Ele não funciona no Pioneer Laser Active É, galerinha Eu confesso pra vocês Que eu fiquei muito frustrado Pois o nosso próximo teste Seria o teclado da Tectoy Esse aqui é o teclado dos anos 90, né? E ele funciona com o Mega Net 2 Porém, como não tinha Mega Net Como o Mega Net 2 não funcionou Eu resolvi testar as ROMs do X-Band E olha que legal As ROMs também não funcionam As ROMs do X-Band também não funcionam Nesse Pioneer Laser Disque Então, não sei o que que acontece Mas ele dá essa interferência aí Outros jogos funcionam Mas como esse vídeo é um teste de cartuchos especiais, né? Infelizmente não funcionou Então a gente vai aprendendo Vai descobrindo Bora agora Vamos testar o mouse da Tectoy Olha só, galerinha A gente vai testar aqui agora O mouse do Mega Drive Esse mouse aqui Ele foi produzido pela Tectoy É uma edição do Brasil, tá? A gente tem aqui a versão americana E a Tectoy Ela tá lançando na linha gamer dela Ela já lançou teclado e mouse gamer É um teclado moderno com LED Esse aqui é outro nível, mano E eu até deixei o card aí pra vocês Pra vocês darem uma acompanhada Bora lá, vamos fazer o teste E olha só O mouse já tá conectado A gente vai tá testando ele nesse jogo aqui, ó É o Mega Kids Wacky Words Acho que é assim que se pronuncia Então tá aqui Esse jogo aqui É um jogo de Sonic Paint, né? Pra quem não conhece Será que funciona? O mouse tá aqui, ó Em 3, 2, 1 Funcionando perfeitamente Olha que legal Bom, tá aqui Funciona, certo? Deixa eu ver se... Aqui, ó Clica aqui Entra pra tela lá Bom, colecionador Fala pra gente aqui Funcionou perfeitamente? Bom, funcionou mais ou menos, né? É, por que mais ou menos Aqui, ó Deixa eu ver se eu... Acho que aqui pega E aqui eu posso arrastar o bichinho, né? Solta o bichinho Pega o outro bichinho E arrasta e põe pra lá Bem legal Você aperta aqui E a mãozinha abre Tá vendo? Bom, eu testei ele Porém, o mouse Ele só funciona no Player 2 E aí eu não entendi o porquê Que enquanto o Player 1 estava conectado O mouse não estava funcionando Então ficou um negócio meio estranho Funcionou? Funcionou Funcionou 100%? Funcionou 100% Funcionou perfeitamente? Não, né? Porque tem que tirar o Player 1 Isso não atrapalha em nada a jogatina Mas fica aí essa curiosidade Bora agora pra gente Pro nosso próximo teste É, galera Se você chegou até aqui E não tá entendendo nada Não sabe o que é um Pioneer Laser Active Clica nesse card aqui Que você vai ver um review completo Sobre esse aparelho E nesse vídeo é a bateria de testes E é claro, né? Se você é novo no canal Se inscreve aqui agora Deixa o seu like Compartilha Que você vai me ajudar demais Por quê? Porque a gente vai fazer testes como esse Será que o cartucho Virtual Race do Mega Drive Vai funcionar nesse aí? E o Pier Solar Que é um dos jogos mais pesados do Mega Drive Será que roda? E o então aclamado Papron Será que vai funcionar? E o Papron é legal Porque se o Papron não funcionar Ele joga pra tela do minigame E quando ele faz isso Ele identifica que o hardware Não é original Esse teste vai ser bem interessante Mas a gente vai testar agora O Telebradesco do Mega Drive O Telebradesco do Mega Drive Foi uma aposta que a Tectoy fez Em trazer o serviço bancário Do Banco Bradesco Para o Mega Drive Mas e aí? Será que esse acessório aqui Vai funcionar no Pioneer Laser Active? Não sabemos, né? Então bora lá Vamos botar nossa vida infinita Em 3, 2, 1 Vamos ver Ó, deu tela inicial Sejam todos bem-vindos Ao Telebradesco do Mega Drive Bom, galera Então funcionou o Telebradesco Da Tectoy No Pioneer Laser Active Confesso pra vocês Que eu esperava que ele não funcionasse E aí o que acabou não funcionando Foi o Mega Net 2 Então agora a gente vai fazer O nosso próximo teste Que é o teste do cartucho De teste da Tectoy Esse aqui é um cartucho muito raro Que ele não era comercializado Somente os técnicos da Tectoy Tinham acesso a esse cartucho Eu já tenho o review dele aqui no canal Até deixei um card pra vocês aqui Bora lá Então o Telebradesco Funcionou perfeitamente Olha que legal ali A posição que o negócio fica Então é bem interessante isso E eu gosto de fazer esses testes Porque a galera Ela fica perguntando pra mim Lembrando que o cartucho Sempre é pra baixo Tá? A galera sempre me pergunta Ó, faz o teste disso Teste daquilo, né? E aí A gente fica nessa curiosidade Será que funciona? Vixe pai Deu tela preta Não funcionou Vamos dar um reset Resetando Videogame carregou Nada ainda Vamos de novo É porque eu não soprei, pai Agora vai Vai com o cuspe Vamos ver Ó, ó Vamos ver Ah, mano O cartucho Teste card Da Tectoy Não funcionou Bom, mas Vamos agora Para o nosso Último teste Bom, galerinha O nosso próximo teste É Virtual Race Do Mega Drive Edição da Tectoy Mano Cê é maluco Então Bora a gente colocar Lembrando Pera aí Vai com o cuspe Pai A gente põe aqui Ó Colocou Será que funciona? É um cartucho De 32 megabits Será que funciona? Hum Não funcionou O videogame Deu uma carregada Vamos dar um reset Resetamos O videogame Deu outra carregada Nada ainda Vamos Vamos colocar mais cuspe Pronto Vamos de novo Vamos de novo Ó E Te liga Opa Deu tela Opa Deu tela Mano Hashtag Põe o cuspe No comentário Isso é melhor Com a virgem Fim No plástico bolha Cê é doido Virtual Race Funcionando Perfeitamente Pai Olha que legal Vamos até aumentar Aqui ó Funcionando E agora o controle Que não funciona Ah funcionou aqui ó Olha que legal Funcionando Perfeitamente Virtual Race Confesso pra vocês Que eu Eu desacreditei Eu pensei que o Virtual Race Por ser um cartucho Com chip especial Ele não funcionaria No Pioneer Laser Active Então Tá aí um ponto de vista Bem legal Aqui ó Já vou colocar aqui pra fora Vamos atravessar aqui o canteiro Opa Não dá pra atravessar o canteiro não Aperta aqui câmera né Câmera na frente do carro A gente dá um zoom aqui Pra câmera lá em cima Essa é a câmera Que eu mais gosto de jogar Tá aí um jogo Que é muito legal É um dos jogos Mais pesados A versão do Sega 32X É melhor Porque tem até mais telas É bem mais fiel ao arcade Mas a versão do Mega Não foge Dos padrões É muito bom É muito bom esse jogo Tá aí gente Agora Vamos para Para o nosso saldo final E é claro né Se você Tá ansioso Igual eu A gente vai testar No próximo vídeo Pai Sabe por quê? Porque não dá nada Recadinho pra vocês O colecionador No programa Alô Tectoy Na Rádio Tectoy Não dá nada pai Baixa o aplicativo Ou então Acesse o site da rádio Todas as sextas-feiras E agora As reprises são Aos sábados Né Sextas-feiras 21 horas E sábado Às 21 horas A gente tá com Um programa De rádio Só música de videogame Só notícia Do mundo dos games Então bora lá conferir Beleza galerinha? Então eu Vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Pioneer Laser Active Alô Tectoy Para que eu possa Continuar botando A minha vida em perigo Realizando testes insanos Até chegar a hora De eu ver Esse aparelho explodir Considere se tornar Um membro do canal Ou então Ajude agora mesmo Com o Pix O colecionador Nova chave Link na descrição Muito obrigado E que Deus Dê saúde A todos Beijos